Hoje eu vou falar sobre o metrotexato, as dúvidas que muitas pessoas que utilizam o metrotexato têm. Então, assiste o vídeo até o final para você saber tudo sobre o metrotexato, tá? É importante se você utiliza ele. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre o metrotexato, mas esse está bem mais elaborado. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu sou a Renata e sejam todas bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo aqui no Artritica Amatoide Muita Lenda Juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, comente, que todo vídeo aqui, final do vídeo, se tiver comentários, eu vou ler. E eu sei que muita gente vê o vídeo aqui e não é inscrito no Artritica, se inscreva, venha fazer parte do vídeo todo dia aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nas suas dúvidas. O Artritica também tem rede social, tá tudo aqui embaixo na descrição, principalmente o grupo do WhatsApp que muita gente pede. Tá aqui embaixo o link de convite, só lá e acessar, tá bom? Olha, o metrotexato, ele também é conhecido como o Miantrex, CS, que é um medicamento conhecido como um agente citotóxico, ou seja, ele causa a destruição celular e inibe a multiplicação dessas células e o crescimento da neosplasia, que são tumores que dão pelo crescimento dos números de células, como o Instituto do Câncer, o Inca, que deu essas informações em relação ao metrotexato. Mas, afinal de contas, para que ele serve? Ele serve para o tratamento de alguns tipos de tumores incapacitantes, tá? As informações são da bula, tá? Que é disponibilizada aí pela Anvisa. Muitas são as dúvidas também em relação a se o metrotexato engorda ou emagrece. Para descobrirmos se o metrotexato engorda ou se a substância está associada ao emagrecimento, o que a gente deve ver primeiro é verificar o que consta na bula do medicamento, tá bom? De acordo com as informações contidas, a gente não tem como afirmar que o remédio provoca elevação do peso, porque a lista de efeitos colaterais não menciona nenhuma reação que possa causar isso de maneira direta. Então, não dá para dizer que o metrotexato engorda com base na bula. Será que isso significa que o metrotexato emagrece, então? Pois bem, conforme os dados aí, isso sim é uma possibilidade. Isso porque a lista de efeitos colaterais do remédio apresenta o apetite reduzido, que pode levar ao emagrecimento como um dos distúrbios gastrointestinais que pode aparecer como uma reação adversa aí em decorrência do uso do medicamento. No entanto, o efeito é classificado na categoria dos incomuns, que ocorre aí entre 0,1% até 1% das pessoas que seguem um tratamento com remédio. Portanto, o medicamento pode até emagrecer, porém, não é esperado que o efeito seja observado com uma frequência tão alta. Caso você venha engordar ou emagrecer no decorrer do tratamento, tem que falar para o seu médico a respeito desse problema, para que ele saiba a melhor maneira de poder proceder. Lembrando que, especialmente, porque a gente está falando de um remédio usado no tratamento de doenças graves, é essencial e muito importante que o médico saiba integramente, ele saber como que age aí, acaba reagindo, óbvio, no corpo. E nada de querer usar aí esse medicamento para emagrecer, tá, gente? A chance de ter sucesso nesse sentido são baixas. O medicamento traz uma série de efeitos colaterais que pode ser muito perigoso para a saúde, como você vai ver no decorrer do vídeo aqui. Se existe riscos quando há um acompanhamento médico, imagina quando não se tem uma orientação do profissional. Agora que a gente sabe mais ou menos a análise do metrotexato, se engorda, se emagrece, vamos ver aqui os efeitos colaterais que ele pode provocar. Lembrando que não é todo mundo, gente, tem muita gente que faz o tratamento com o metrotexato e não tem efeitos colaterais tão intensos, tá bom? Síndrome de lise tumoral, que são sintomas causados pela destruição das células do câncer em pacientes com rápido crescimento de tumores. Reações de pele severas, ocasionamente aí como uma reação alérgica grave, como bolhas na pele e mucosa, tá bom? Também a toxicidade no fígado, fibrose hepática e cirrose, geralmente somente após o uso muito prolongado, tá? A doença pulmonar, derrame pleural, que é o acúmulo excessivo de líquido na cavidade pleural, pneumonia intersticial aguda ou crônica, que afeta o tecido do pulmão, agravamento de doença pulmonar, diarreia, estomatite ulcerativa, aquela inflamação da mucosa da boca, aumenta o risco de necrose, tá? Nos tecidos mole e dos ossos, a osteonecrose também, quando utilizado de maneira concomitante, né? Linfoma maligno em pacientes recebendo baixas doses do medicamento, infecções sérias, sinais e sintomas pulmonares, tosse seca, febre, doutoraxa, tosse, falta de ar, insuficiência de oxigênio no sangue, algum tipo de infecção cerebral, cuja incidência é aumentada pela contaminação de radiação, calcificação, síndrome neurológica aguda, toxicidade do sistema nervoso central, dano renal, náusea, desconforto abdominal, fadiga, calafrios, febre, tontura, diminuição da resistência a infecções, pneumonia, inclusive a pneumonia, né? É... tem que ficar atento. É... Herpes simplex desmissificada, herpes zósteque, linfoma incluindo linfoma irreversível, anemia, tá? É... Muitos outros tipos, gente, que eu vou ficar citando muita coisa aqui, é... porque senão a pessoa acaba, né, até com medo de ficar utilizando e fazendo o tratamento do uso do metrotexato. Lembrando, se você utiliza o metrotexato, não é pra ficar impressionado com nada do que eu falei, tá, gente? É uma maneira de, caso você tiver algum sintoma parecido, algum sintoma, é... que eu mencionei aqui, tem que ficar atento. Porque ao experimentar qualquer efeito colateral, em decorrência do uso, é... que esteja essa reação que eu falei agora, é... tem que buscar imediatamente o auxílio do médico responsável pelo seu tratamento, pra que ele possa estar te orientando, fazendo alguma coisa aí, pra amenizar tudo isso. É fundamental, porque conforme eu falei, o medicamento, ele tem uns efeitos colaterais, se não for tratado, isso pode evoluir pra uma complicação mais grave, prejudicando a saúde, então. Isso não é nada desejável, tendo em vista que o remédio é indicado pra doenças severas, como eu já falei. Então, esse remédio, ele não deve ser utilizado por pessoas que sofrem com impercessibilidade a um dos componentes da forma dele. Mulheres que estejam amamentando, é... em casos de insuficiência renal grave, além das formulações do metrotexato e de lentes, que contenham conservantes, não devem ser utilizados em terapia intratecal, que é com em altas doses do metrotexato. O medicamento também não é indicado pra tratamento de doenças neoplásicas e mulheres que tenham idade fértil. Inclusive, em casos de pacientes com psoríase, o remédio é contraindicado em casos de alcoolismo, doença hepática, alcoólica, ou outra doença crônica do fígado. Uma evidência ostensiva, tá? Da síndrome de alterações sanguíneas, tá? O medicamento também não deve ser utilizado por mulheres que se encontram grávidas, porque o tratamento com remédio deve contar com a suspensão constante e rigorosa de um médico, tá? Para os pacientes com infecções anteriores, de hepatite B ou C, é necessária a realização de uma avaliação clínica para poder verificar se a doença hepática persiste, de modo que o médico identifique o quanto antes o uso do remédio, que não é apropriado nesse caso. O uso do metrotexato exige em pacientes com úlcera péptica, que é a ferida no estômago, ou parte inicial do intestino, ou colite ulcerativa do intestino grosso ou do colo, requer, óbvio, uma extrema cautela. O tratamento de pessoa com função renal comprometida também exige extremo cuidado e deve ser realizado com dose muito, muito reduzida. A utilização desse remédio com extrema cautela deve acontecer ainda com os pacientes com infecções ativas. O médico deve monitorar sinais aí com irritação em relação ao meningite, paresia temporária, ou permanecer a encefalopatia logo após essa administração aí. As pessoas que são tratadas com metrotexato devem evitar a exposição excessiva sem proteção ao sol ou lâmpadas solares durante o tratamento com lesões da psoríase, né, que pode se agravar pela exposição aí do sol, tá bom? Então, lembrando que não é um vídeo pra assustar, tá? Você conhece alguém que tenha um tratamento que afirme o que eu falei, que afirme que o uso do metrotexato engorda, tem receio de possíveis efeitos colaterais desses medicamentos? Comente aqui embaixo. Os efeitos colaterais do medicamento também podem prejudicar a capacidade de dirigir veículos ou operar a máquina, fazendo com que essa execução, essa atividade torne-se perigosa. Então, tem que conversar com o médico, tá, gente? Então, nada de ficar achando que é isso ou que é aquilo. Converse com o médico. Como eu sempre falo nos vídeos, é conversando com o médico que você entende. Não vai deixar de tomar e depois esperar o dia da consulta, não, gente. Vai tomando o seu medicamento até o dia da consulta pra que você possa falar com o seu médico, tá bom? Pra não agravar o seu problema de saúde. Efeitos colaterais, todo medicamento tem, como eu já disse, conheço pessoas que fazem parte das redes sociais do artrite, que tomam metotexato há anos e não tem nenhum efeito colateral. Porque cada organismo reage um jeito, cada pessoa é a pessoa, então não se baseie não só apenas no que eu falo, nos efeitos colaterais, tá? É só pra você ficar à paz, se você já tem algum desses efeitos colaterais e falar com o seu médico, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, comente, dê sua opinião. Espero você nas redes sociais do artrite. Fiquem todos com Deus e até o próximo artrite hematóide, muita lenda juntas. Tchau, tchau, gente! Hoje eu vou falar sobre o metotexato, as dúvidas.